Salve, salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. E o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E cara, já anunciaram os jogos gratuitos do mês que vem, que é o mês de dezembro, né mano? Já era tarde, hoje é dia 27, mas está aí. Tem 10 minutos que o vídeo foi lançado aqui, e também eu vi pelo Major Nelson há 7 minutos, mais ou menos, atrás, que ele colocou no Facebook. Então aqui já está a lista, está o vídeo aqui, eu vou assistir junto com vocês, mas já dá pra ver, a gente vê os jogos, que é o Cube 2. Esse aqui eu esqueci o nome, o Dragon Age 2, e o Mercenários do primeiro Xbox, que não tem conquistas, mas é um jogo interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. É o Cube 2, o Never Alone, que é um joguinho fácil de completar. Ele tem uma DLC de 175G, você pode completar os 1000G do jogo, que é muito fácil, e é legalzinho esse joguinho, é bom. O Cube 2 eu não joguei ele ainda, a produtora até me mandou esse jogo. Eu joguei o 1 também, joguei somente por Game of the Core, também não gostei do jogo. Mas o 2, eu não sei se ele é bom, pelo menos também, pelo menos por Game of the Core. E o Never Alone é o Dragon Age, é pra quem curte um RPGzinho aí, né mano? Mas se eu não me engano, acho que esse Dragon Age 2, ele está no EAX também. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, está sim. E esse Mercenários aí é do primeiro Xbox. Games with Gold December Lineup. As always, all four games are playable and acquirable on Xbox One, and free to those with an active Xbox Live Gold subscription. Beginning December 1st is the mysterious puzzler Cube 2. You awaken in the ruins of an ancient alien landscape with no memory of how or why you got there. Navigate through mind-bending puzzles and use your manipulation gloves to change the structure of the world in order to find your way back home. As you explore, you'll face thought-provoking questions of your true purpose with a devastating truth that will shake your world. Then, on December 16th, delve into the rich lore and culture of the Inupiat people in the adventure title Never Alone. Nominated for multiple awards and built-in partnership with the Alaska Native community, Play as a young Inupiat girl and an arctic fox to find the source of the eternal blizzard, which threatens everything. Encounter traditional native characters, share their wisdom and stories, and experience a game like no other. On the Xbox 360, December 1st, comes the epic action role player Dragon Age 2. Taking place over the course of a decade, mold your character Hawk from a destitute refugee to the revered champion of Kirkwall. Gather the deadliest of allies, amass fame and fortune, and seal your place in history. The legend of your rise to power begins now. Finally, on December 16th, anything goes in the classic action title Mercenaries Playground of Destruction. Your mission is to topple a sinister military regime by any means. If it drives or flies, hijack it. If it shoots or explodes, use it as a weapon. In this playground of destruction, there are no limits and no mercy. To redeem the title, simply click on the gold area on your Xbox One, your Xbox 360. Então, é isso aí, galera. Esses foram os jogos gratuitos deste mês de dezembro. Cara, eu, no mês passado, eu acabei naquela época que eu não estava fazendo vídeo, então eu acabei não falando, mas eu já tinha ideia sobre isso. Eu vi muitas pessoas comemorando, até tentando zoar os sonistas, falando Olha só, nós temos, olha só que a live deu, o BF1, não sei o que, não sei o que. Eu até falei no meu Facebook, falei, cara, não se anime com esses jogos. Por mais que esse mês tenha sido, sim, razoavelmente bom, mas para a maioria das pessoas não, porque BF1, cara, toda promoção BF entrava a 20 conto, velho. Pô, e quem gosta mesmo de BF, provavelmente assinou pelo AIX, ou pegou no lançamento, ou pegou quando o jogo saia a 20 conto, velho. Então, cara, o jogo que sai no Xbox Live gratuitamente, mano, é só para quem realmente não gosta de BF, para poder aproveitar no Xbox Live, ou quem está com o Xbox há pouco tempo. Porque quem gosta de jogo de tiro, já pegou o BF há muito tempo. Então, cara, eu falei, a probabilidade do mês de dezembro ser uma merda é imensa. E, cara, não é um mês, cara, totalmente cagado. Não é um mês pior do mundo, mas também não é um mês bom. Eu não gostei. Esse Never Alone aqui dá para jogar, mas por ser um mês de Natal, era para vir coisas melhores. Esse Never Alone, ele é legalzinho, ele é bonzinho, dá para fazer Game of Score. Clube 2, se você tiver paciência, eu, cara, só jogo esse jogo se for por Game of Score. Mas eu vou ser sincero, cara, me dá raiva, velho, desses jogos de puzzle. Eu detesto puzzle. Então, mano, muitas pessoas também não. Então, se você não tiver paciência, nem toque nesse jogo, velho. É um jogo chato. Se você não achar guia para você jogar, for tentar jogar na marra, você vai passar muita raiva. Então, não é uma das melhores opções. Never Alone é o melhorzinho para mim que dá a lista. Dragon Age também é maneiro, mas é um público mais específico, é um público mais RPG. RPG, talvez se você tiver interesse, possa achar legal. Mercenário é um jogo antigão, essa porra não é nem para dar essa bosta aí. Não estou falando nem que é ruim, nem que é bom. Mas, cara, dá um jogo aí do primeiro Xbox. É do Xbox 360, né? É porque na foto do... Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar uma parada aqui. Ó, na foto do... Aqui está escrito Xbox 360. Esse jogo não é do Xbox 360. Deixa eu só ver um negócio aqui. A capa do jogo está como Xbox 360, mas se eu não me engano, esse jogo é do primeiro Xbox. Se for do primeiro Xbox, nem conquista esse jogo vai ter. Então, cara, é um jogo, cara, muito antigo. Não é... Sei lá, velho. Teria opções melhores para dar a esse mês, tá ligado? Que é o mês do Natal, um mês especial. Então, era para dar algo legal, cara. Algo bacana. É, mas, cara, sim. Temos coisas bacanas aí para jogar esse mês. Como aí é no Xbox Game Pass vai entrar vários títulos. Inclusive o Hellblade, que é um que eu estou querendo jogar. E o PUBG já está lá e vai entrar mais... Vai dizer seis títulos. Então, para você que assinou o Xbox Game Pass a um real, você pode aproveitar os jogos que estão lá. Então, ficar sem ter o que jogar, você não vai ficar. Agora, que eu não gostei dos jogos, dos games It Gold, eu não gostei. Mas eu já não tinha expectativa de que fosse um mês bom. Que era isso que eu estava pensando, até comentei com algumas pessoas do mês passado. Não se alegre, não crie expectativa. A probabilidade do mês de dezembro ser horrível é muito grande. Justamente pelo mês passado, por esse mês na verdade, ter sido um mês até razoavelmente bacana. Beleza? Então é isso aí. Deixe um comentário o que vocês acharam desses jogos. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, se vocês não curtiram. E é isso aí. Tamo junto, valeu, é nóis e fui!